Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no A. Hoje teremos um programa sensacional, uma verdadeira aula de geografia missionária, se é que eu posso falar assim, de um trabalho muito lindo aqui, eu estava tendo algumas aulas antes de começar o programa, daqui a pouco eu revelo o nosso convidado de hoje. Antes eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo, tudo bem Pastor Ronaldo? Tudo legal André. Pastor Ronaldo, sabe uma coisa que eu acho interessante conversando com o nosso convidado de hoje? Nós entendemos que nós adicionamos, junto com várias outras iniciativas cristãs do Brasil, em falar de Cristo, em evangelizar. Mas após a aula que eu tive hoje, e é um desafio, acho que para a gente da Boas Novas e para você que é semeador, o desafio é muito maior do que a gente imagina. Porque de fato é interessante que a gente possa chegar na casa das pessoas por televisão, mas só a televisão não alimenta a barriga, a cabeça e o conhecimento das pessoas, precisa ter uma proximidade e uma assessoria de igrejas locais, de pessoas trabalhando para falar do evangelho. A gente vai falar aqui de pelo menos 5% da população brasileira que não tem contato nenhum com igreja, porque não existe igreja nessas localidades. Isso é um desafio para todos nós e para a Rede Boas Novas também como uma missionária da telecomunicação. É verdade André, inclusive as duas participações de hoje aqui tem tudo a ver com essa visão missionária, essa necessidade missionária. Por exemplo, a Socorro Rodrigues, que é lá da nossa terra, lá do Amazonas, onde começou a Boas Novas e todo mundo sabe que a Amazonas é uma extensão territorial monstruosa, maior que muitos países do mundo, não é verdade? E a baixa densidade demográfica, você encontrar uma pessoa lá pelo interior, uma aqui, depois uma casa não sei onde, uma maloca lá não sei onde, uma palafita, muito difícil. E a Boas Novas está lá nos seus mais de 60 municípios em todo o estado. E também o Cleide Mar, que está nos assistindo, sabe aonde? em Teresina, Piauí. Piauí, que ainda é o estado brasileiro com menor índice, por exemplo, de evangélicos, né? No Brasil já há muitos anos e o Piauí continua também. Eu tenho pastores amigos também na Piauí. Então o desafio missionário é muito grande. Como você falou, a Boas Novas está aí presente para cooperar, colaborar na divulgação da Palavra de Deus, divulgar trabalhos como o do nosso convidado de hoje, né? E é fantástico, porque a gente imagina, ah, mas a igreja de lá não fala, por que que é o menos? É interessante a gente entender que tem toda uma questão geográfica, cultural por trás disso. Primeiro temos que entender isso, para depois sabermos que ações devemos tomar e, enfim, de fins missionários mesmo. Mas é interessante mesmo, tu está afiado aí, hein, Ronaldo? Também nos dados. Eu acho que tu viu no Google aqui, a gente tem que começar o programa, não? Isso aí. Por isso a gente fica aqui, André. Vamos semear, gente. Vamos. Vamos semear para essa planta crescer no coração dos nossos brasileiros, a semente, a boa semente do reino de Deus. Obrigado, professor Ronaldo. Todos os semeadores do Brasil, você pode fazer contato durante todo o programa para você ter acesso, né, às pessoas que lhe atendem e ligar e semear na Rede Boas Novas, fazer um pedido de oração, tirar alguma dúvida sua. Olha, uma coisa onde a Boas Novas também investe, além do crescimento, na expansão de sinal, é também na produção. Uma coisa que a gente tem visto muito no Brasil é várias situações culturais e tudo, querendo atacar a família, mas principalmente as crianças. A gente tem visto as crianças serem atacadas de várias formas, mas é interessante porque não adianta a gente também ficar apontando o dedo, falando que está errado, que é errado, que é errado, se também não damos um caminho certo a se seguir, se não temos uma alternativa. Eu já vi muita gente falando, vamos boicotar a televisão ABC, desenho ABC, empresa de criança ABOC e qual é a alternativa também que vamos dar então de consumo, de entretenimento para as nossas crianças. A Boas Novas se preocupa muito com isso e ela investe muito nessas faixas, né, etária e infantil. E eu quero apresentar para você o Missão Harpa, já está no ar no canal do YouTube, gratuito para você assistir. É um filme de uma hora de duração que fala um pouco dos hinos da Harpa Cristã, conta suas histórias e claro, quem consumir, quem adquirir o CD e DVD ou ver gratuitamente pela internet, vai aprender a história dos hinos e a letra desses hinos que são tesouros eternos que nós não podemos perder. Eu quero apresentar para você o Missão Harpa, veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada de Jesus verei Com a Grêmia amada no céu estarei Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham, entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Woohoo! 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 Podemos fazer de novo? Please! Certo, já está disponível gratuitamente no YouTube. É só você buscar lá, Missão Arpa. Se inscreva no canal e coloque seus filhos para assistir, tá bom? Esse é o tipo de conteúdo que vai edificar a sua casa. E eu sei que muito adulto também vai assistir porque gosta de ir no da Arpa. Versões aí diferentes, né? O arranjo tem rock, tem reggae. É maior barato, você não pode perder, tá bom? Vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Olha, vai ser um programa sensacional. Quero que você preste bastante atenção em tudo que é dito aqui. Eu estou recebendo o pastor, ele é missionário também no Nordeste. Tem um trabalho maravilhoso. O pastor Marcos Matos. Obrigado. Seja bem-vindo. Prazer, André. Eu gostei desse chapéu aí. Oxe, mais um, tu acha? E foi! Já pegou um pouquinho do sotaque? Mais um, esses autos são muitos anos a gente rodando por lá, André. E a gente mesmo que são carioca, a gente aprendeu a falar a linguagem deles. É uma linguagem que eu amo, eu sou apaixonado. E assim, eu tenho, toda vez, qualquer canto que eu apareça, igreja, rua, qualquer trabalho, avanço missionário, eu estou sempre com esse chapéu. Está caracterizado. Para poder me caracterizar. Tem algumas frases que, se você falar do jeito que se fala muito lá, eu não entendo. Teve essas coisas assim? Tem, tem. O que ela falou? Muito rápido, porque eles falam rápido. Naturalmente, no nordestino, ele é muito assim, sabe? E ele, Oxente, menino, vem cá. E foi, vai. Ah, então você vai adquirir. Não tem jeito. Tem uma cantoria. Homem. Homem. É, manhinha, se eu fizer o que tu pediu, tu traz um sorriso pra mim e traz. Quer dizer, então é aquela coisa cantada e tal. Mas é fantástico, é muito legal. O que que fez um carioca nascido no Rio de Janeiro? Isso. Família aqui, todo estabelecido, Pará. E você mora hoje... Eu morei na cidade de São José de Caiana. Nunca ouvi falar. Então, é... É, São José de Caiana... Como talvez muitas pessoas que já estão assistindo. Onde é que fica isso? Vamos lá. São José de Caiana é uma cidade do interior da Paraíba. Surgiu uma missão em João Pessoa que fazia projetos, já faz, há muitos anos. Então, me convidaram pra participar desse projeto. E eu fui pra São José de Caiana e jamais imaginaria que um dia eu poderia ser missionário naquela cidade de 4 mil habitantes naquela época. 4 mil habitantes. 4 mil habitantes. Era tão distante, tão difícil chegar, que só foram 35 projetistas. André, 35. Porque era muito complicado, porque você tinha que fazer várias conexões. Ou seja, você descia em João Pessoa, aí depois pegava um ônibus andando nove horas de ônibus, depois subia num pau de arara, depois subia numa mula, até conseguir chegar na tal da cidade. Uma dificuldade, uma dificuldade. A pé ainda, né? A pé de pés. De pés. De pés. Aí chegamos nessa cidade e começamos assim, sabe, a sonhar com uma coisa que a gente jamais se conheceria. São José de Caiana naquela época era conhecido como a cidade da fartura. Fartava tudo. Fartava prefeito, faltava água, faltava luz. Fartava tudo. Fartava a palavra de Deus. Mas à medida que quando o evangelho, aonde ele chega, as coisas se transformam. E foi o que aconteceu em Caiana. Claro que eu vou querer em algum momento aqui retroceder para entender todas as experiências que você teve. Claro que a gente tem pouco tempo, mas me fala atualmente do trabalho missionário que é desempenhado lá, para a gente entender bem o que está acontecendo lá. Evangelho é atitude. Enfim, você participa de várias ou já participou de várias, hoje desempenha qual tipo de trabalho? Então, a partir do momento que a gente conheceu a realidade de um local, de uma situação, a gente fez o quê? Eu pastorei na cidade de São José de Caiana durante 14 anos. Uau! É a vida! É uma vida inteira. Tem oito pastores que estão rodando o Brasil afora também, falando nas suas cidades, nas suas igrejas e tal. Enfim, aí eu comecei a perceber que o meu povo do Sudeste, o povo do Sul, o povo do Centro-Oeste, que é um pouco mais esclarecido, o povo que é estudado, o povo, enfim, não tem a menor noção, não tinha e não tem ainda, infelizmente, a menor noção do que acontece no Nordeste brasileiro hoje. A necessidade do povo nordestino é algo extremo que precisa ser falado, que precisa ser comunicado. Então, eu não posso admitir, queridos, que eu tenho tanto, tanto no sentido até espiritual, porque eu escuto falar de Jesus até a hora que eu não quero. Se eu tiver uma insônia de madrugada, eu ligo a televisão e tem um cara lá falando de Jesus. Só que no Nordeste brasileiro não é assim. Ele nasce... Farta até isso, né? Farta tudo isso. Então, assim, a gente veio para mudar. Aí criamos o Amigos do Sertão, que é um projeto, na verdade, que a gente faz nos meses de férias, fazemos projetos de missionários para ajudar cidades de preferência com menos de 3% de evangélicos. Estudamos com carinho essa cidade, com menos de 3% de evangélicos. Nesse momento, muitas pessoas estão falando, mas não existe uma cidade assim. Ainda mais que a gente fala de crescimento de evangélicos, somos um terço da população, em 20 anos vamos ser metade da população. Isso não é, de fato, a realidade nessa região que você está falando. Talvez nas capitais nordestinas, ok. Isso. Você encontra, como nós falamos aqui antes, na zona da mata, nas grandes cidades, nas capitais nordestinas, igrejas com 5 mil membros. Agora, no Sertão e na zona rural, hoje, segundo o IBGE, uma média de 14 milhões de pessoas que vivem abaixo do estado da pobreza, que vivem largadas, abandonadas e não conhecem a Cristo, só conhecem aquilo que o tataravô, o avô, o bisavô, o pai ensinou e ponto. Só dá rapidinho, acho que em 30 segundos você consegue, como um bom professor de geografia, que eu não sabia dessa subdivisão de região geográfica do Nordeste. Os estados nordestinos são divididos da seguinte forma. Do mar para dentro, 100 quilômetros do mar para dentro, você tem a zona da mata, onde você tem as grandes cidades, os shopping centers, as grandes igrejas, as faculdades. As capitais dos estados nordestinos estão todos ali no litoral. Os que têm carro novo e tal. Você saiu dali 100 quilômetros, desceu mais uns 250, 300 quilômetros, você tem o Cariri e o Agreste, onde a vegetação já começa a ficar um pouco menor, mais rasteira, as dificuldades já aumentam, as cidades não são tão chiques assim, sabe? E passou disso para o final de cada estado nordestino é o Sertão. E eu estou falando não só dessas cidades do Sertão, eu estou falando também das cidades que estão na zona da mata do Sertão. Aí que a coisa complica. Aí que você, o índice de evangélicos nessa zona da mata do Sertão nordestino é o mesmo do mundo muçulmano. Hoje, 0,01%, 2% de evangélicos no mundo muçulmano é o mesmo do mundo nordestino. Então isso precisa ser falado, precisa ser conhecido pelo povo evangélico. Então é nessa área que o Amigos do Sertão atua pontualmente. Isso, exatamente. Nós fazemos excursões no mês de janeiro e julho, projetos missionários de férias de 10 dias. Ok, então em janeiro agora tem uma ídice. Temos um projeto agora na cidade de Arapiraca, o cartaz está aí, estaremos em Arapiraca do dia 12 ao dia 21, nós vamos fazer a diferença. Aí você pode dizer, por exemplo, por que Arapiraca? A Arapiraca tem 230 mil habitantes. Sim, mas a quantidade de evangélicos é muito pequena, não chega a 2% da população. E olha que lá tem coisa de umas 18 a 20 igrejas evangélicas. Mas, meu amigo, o domínio total dos católicos faz com que muitas igrejas não arrisquem mais. E o que a gente faz? O santo de casa geralmente não faz milagre, né? Então nós trazemos o povo para... Fazemos uma excursão bacana de 10 dias. Nós temos toda a equipe do Amigo Sertão, ela é dividida em 12 líderes. Eu tenho lido para tudo. Líder para louvor, líder para oração, líder para evangelismo. Cada um na sua função. Cada um de uma igreja diferente. Cada um de uma denominação diferente. É visão de reino. São 10 dias, mas precisamos. Na sexta-feira tem o culto de abertura. E no sábado e domingo é o treinamento. Você precisa participar do treinamento para que você não pague mico na hora de evangelizar. Aí você vê todo o processo. A contextualização nordestina, só as regras sociais que a gente dá. É o plano da salvação. A gente ensina o cara a falar a linguagem nordestina. E o bom é que ele fala em português, apesar de ter essa coisa arrastada. Ele é português. Mais homem e tal. Mas desse jeito a gente consegue. E Deus tem abençoado profundamente, sabe? Um dado antes da gente ir para o primeiro intervalo, que eu achei muito interessante. Perguntei para o pessoal. Só para a gente entender, e você que está aí em casa entender, essa questão de número de evangélicos. Porque a gente imagina que no Brasil, a nossa convivência, principalmente nos grandes centros, é igreja para tudo que é lado. É verdade. Essa coisa de Ibope, mas o censo do IBGE fala que somos um terço da população. Aí eu perguntei para ele, quantos são os locais, vilarejos, cidades menores, que não tem igreja? Então, como é que um evangélico vai manter a fé dele sem um... Embora até possa com o leito, mas sem a comunhão de igreja, de tudo, de cantar junto. Eu até anotei. Seis mil povoados. E a média... A gente chama de aglomerados humanos. Porque eles vão se afastando cada vez mais para lugares assim da cidade. Porque, como eu falei, hoje para se pagar um aluguel em uma cidade do sertão, a média é de 50 a 80 reais. E o pai de família não tem. Então, ele vai para a zona rural, chega lá... Zona rural do sertão. Do sertão. E chega naquelas fazendas. Seu Zé, eu posso plantar aqui? Eu posso fazer, assim, plantar milho, plantar feijão? O cara sempre deixa. Aí divide a colheita em meio a meio. E ali, por isso que o nordestino bota filho no mundo. Porque ele não consegue. Chega uma hora que a vista começa a cansar, a pele começa a ficar complicada. De muita obra. O câncer de pele é muito forte. Ele cansa, obviamente, o estado físico da pessoa. E aí ele taca filho no mundo. Por isso que é normal o nordestino ter muito filho. É natural. É muito conhecido como isso. Mas hoje, os aglomerados humanos são, na média, segundo o Iberge, 6 mil povoados sem presença evangélica. Não tem. Aqui você bate a cabeça com o outro dando a paz do Senhor. Lá para você dar a paz do Senhor, é aqui ou está lá em São Paulo, irmão. É muito distante, é muito longe. Infelizmente, é a nossa realidade. E isso tudo somado em pessoas, a gente está falando de um número entre 14 a 18... Não, hoje, segundo o Iberge, 14 milhões de pessoas que estão nessa zona rural precisando ouvir falar que só o Senhor é Deus. 5%, quase 14%. 14 milhões de pessoas que não têm acesso a uma igreja evangélica. Vamos para o rápido intervalo para você ir pensando nisso, anotar os números, a hora que você tem que participar. E agora, é urgente. A gente volta já já. Não sai daí. Estou de volta com o missionário e pastor Marcos Matos, trabalha, amigos do sertão, trabalha no agreste do sertão, na zona rural do sertão. Agora sim, um povo onde não tem acesso à igreja, de fato, a nada cristão, né? Ligar a televisão não tem, às vezes, luz, enfim. Eu não sei quais são as condições. Você falou, não tem nem 50 reais para pagar um aluguel. Então, assim, não tem... Como é que vai comprar televisão, net, ter acesso à comunicação é muito difícil. 3G, 4G, internet, então, Wi-Fi, inexistente. Não, sim. Que tipo de cultura religiosa se cria por causa disso? Então, acho que quando você vai lá e se depara com as manifestações religiosas, é algo muito diferente do que a gente talvez não está normal em um grande centro. Bom, quando o evangelho... O evangelho, aonde o evangelho não chega, alguém chega antes do evangelho. E aí você pode deduzir exatamente aquilo que está acontecendo. Em algumas cidades maiores que a tecnologia está chegando, aí chega aquilo tudo que presta e o que não presta. A gente costuma dizer que numa rodovia passa coisa boa e coisa ruim. Então, em várias cidades nordestinas é comum, assim, de estar chegando já a internet com calma, bem devagar, mas está chegando, está tendo lá os 3G, 4G, etc e tal, mas aí o que não presta vem também. E aí complica-se, sabe, a questão do evangelismo, por quê? As pessoas querem um evangelho diferente. Ainda existem igrejas no Nordeste que ainda tem, nós estávamos falando aqui agora há pouco, né, as igrejas da Assembleia de Deus hoje, graças a Deus, que ainda estão, assim, conseguindo fazer um trabalho de culto de rua. Ainda existe isso que a gente quase não vê por aqui, porque ela não tem tanta dificuldade para você fazer. Então, o evangelho, ele está presente. O que se precisa fazer é a gente massificar esses 14 milhões de pessoas, principalmente para aqueles que têm condições aqui no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste desse país, para irmos lá e mudarmos a história, fazermos história na vida de alguém lá. Então, o Amigo do Sertão tem feito isso com as escolinhas de futebol, somos 12 escolinhas de futebol espalhadas. Nós temos, assim, por exemplo, feito vários avanços missionários quando não temos projetos no mês de janeiro e julho. Nós temos, assim, vários avanços, que são aqueles avanços de sexta-noite, sábado o dia todo, domingo até a hora do almoço, depois o cara volta para a sua cidade. E isso tem mudado muito a realidade. Fora os outros projetos que a gente tem, que não dá tempo para explicar todos eles, mas, assim, nós temos a intenção e o desejo de mudar histórias, porque há possibilidade de, num projeto de 10 dias, de mudar a história de uma cidade. Perfeitamente. Recentemente, cidade de Conceição, a cidade da Elba Ramalho, por exemplo, pastor da igreja me procurou, me chamou, Marcos, me ajuda. Eu estou passando uma dificuldade muito grande, minha igreja não cresce, está com um monte de problema. Falei, o que você precisa? Preciso de alguma coisa para impactar essa cidade. Então, eu fiz a propaganda que a gente faz, chamei todo mundo e pá, 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 pá. Fomos para a cidade, levamos 125 pessoas. Impactamos a cidade de tal forma. Treme, treme. Aí nós fizemos uma coisa, que é o mesmo evangelismo que você faz, de abrir a palavra, mas de maneira diferente. Nós fizemos o dia, fazemos sempre o dia da mulher sertaneja. O que é isso? Você chama a mulher para um galpão, as mulheres, e vem aquela montoeira. Atendemos num dia só 650 mulheres. E aí, vem com os seus filhos, aí levamos ela para o departamento de criança e tal. Então, ela faz a sobrancelha, faz o pé e a mão unha. Aí, aquilo ali, quando ela chega no galpão, ela tem a foto do como ela era. Aí, depois vai ganhar a foto, vai ganhar um porta-retrato, um culto antes e depois. Isso, André. Sensacional. Gente, ela... Que legal. Aí, eu fui visitar uma dessas, dois meses depois. E bati na porta da mulher. Dona Maria! Bati na porta é assim lá, né? Dona Maria. Homem, o que que tu quer? Falei assim, mulher, eu estou dando a volta aqui, eu queria falar com tu. Tu abre aí, vai. Ela, apoia, chegue para cá. Minha filha, passa um café para o homem. Aí, fui, pegue o tamburete. Aí, você não pega o tamburete. Aí, eu falei assim, mulher, deixa eu perguntar uma coisa para tu. Quem é aquele povo que está ali naquele porta-retrato? E é eu. Eu o quê? Tu, bonita desse jeito. Quem foi que fez isso com tu? Foi o prefeito? Foi, não. Aquele é bestado, não sabe nem que eu existo. Foi teu marido? Ele não tem condições, não. Falei, quem foi, pelo amor de Deus? Foram os crentes. Ah, olha, quando esses crentes vieram aqui, a minha vida mudou tanto. Então, esse, essa ideia... E eu não quero perder a oportunidade. Tem dois minutinhos, eu acho. Um minuto e meio. Coloca as fotos aí, um pouco, do impacto, para terminar o programa. Coloca essas fotos. É, as fotos que estão passando são do Monte do Galo. É uma cidade de Carnauba dos Danços, Rio Grande do Norte, e as pessoas, infelizmente, ainda adoram o galo. Foi aí, pode passar. Gente, bota para a próxima. Está vendo ali em cima, aquele monte? É como se fosse um Cristo Redentor. É, tem um Cristo Redentor. Mas aquilo é um ídolo. Mas é um galo imenso. Isso é um galo. Eles adoram o galo. É um galo. É umas pessoas que vêm de outra cidade, Romeiros, que vêm, 300 ônibus nessas festas, superlota a cidade. E aí, bem-vindo ao Monte do Galo. Aí que foi o meu chamado, que Deus me chamou para poder mudar a história de alguns nordestinos. Eu tenho feito isso já há 22 anos. Bota as próximas fotos só para a gente terminar. Aí uma das equipes... caso as pessoas que queiram participar do nosso grupo. Entre em contato conosco. Vai ser um prazer grande levá-los. Esse aí foi um dos projetos. Já tem mais fotos aí, ó. Isso aí foi em Conceição, 125 pessoas. E deve ter a foto do último agora, que foi em Mamanguape, na Paraíba, com 137 pessoas. Venha fazer parte desse equipe. Gente, é o seguinte. Coloca para mim na tela o telefone, por favor, agora, para quem quer participar e ter os contatos. Eu acho que isso é algo muito importante. A gente está falando de 14 milhões de pessoas que não têm acesso a uma igreja evangélica. E como falou aqui o pastor, em três dias, meu irmão, um vilarejo pequeno, chega a 130, 140 pessoas, você chacoalha esse lugar. E é os crentes. Está aí o número, está bom? Olha, é pr__marcosmatos.com para você entrar em contato. Tem algum outro contato? Tem, não. É porque a gente... E está aí o telefone. Isso, tem que estar aí. Pode ser? O D22 981770239. Esse é o WhatsApp também. Você pode conversar gratuitamente nesse telefone. Tira a foto da tela ou depois busca também no YouTube. Professor Marcos, obrigado pela presença. Foi rápido aqui, mas como não deixamos a gente falar rapidinho. Obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe a benção e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.